Pessoal, faz muito tempo que eu não volto aqui no final da rua Sá Guaragi, na Vila Oliveira, onde a prefeitura abriu aqui um pedaço de rua interligando a rua Sá Guaragi com a rua Avenida das Palmeiras. Olhem só, uma rua curta, mas ficou muito bom. Então, parabéns prefeito, essa obra aqui, por mais simples que seja, já passou por todos os prefeitos anteriores. Muita gente falou dessa necessidade, mas o Ailton Maestro, temos que reconhecer, foi lá e mandou fazer e fez. Está certo, parabéns.